Fala rapaziada, como vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite, começando mais um vídeo da TV O Verde. Antes de começar o vídeo aqui, vou mostrar para vocês os argentinos, como sempre, a soberba dos argentinos não acaba nunca. Mesmo os times brasileiros estando bem melhor, quer dizer, o Palmeiras, posso falar pelo Palmeiras, porque teve um certo time que já foi eliminado, que era tido como favorito. Mas antes, deixa seu like, ativa o sino, e também você que não viu o vlog de ontem, lá a gente está postando sempre os vlogs, dá aquela força para a gente, deixa o like, beleza? Daqui a quarta que vem já tem reaction importante aqui, Libertadores contra o Deportivo Pereira, então fica ligado aí na TV O Verde. Bom, vamos ver aí o que os argentinos falaram no programa deles, é a mesma coisa que os programas brasileiros, aquela discussão, aquele alvoroço, um brigando com o outro, mas vamos ver o que eles falaram aí. E teve um que até falou que prefere pegar o Palmeiras do que Boca ou o River. Solta aí pra gente batata. Eu digo que a veces o gringo, antes sim, para algo, eu não estava acompanhado sempre o gringo, por suposto o gringo jogando no extremo, e dizendo que esta é uma Copa facilita para os argentinos, mas se é verdade que quando o que passa de Boca ao Racing, mais além de que vem o Palmeiras, e que do outro lado queda no equipo brasileiro, é um quadro que invita a ilusionar-se. É claro. É um quadro que, a ver, não está River, não está Flamengo, de este lado se caiu Independiente del Valle, Paranáense perdió com Bolívar. É um quadro que invita a dizer, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Palmeiras está dizendo exatamente... Escutei, os quatro partidos de quartos, os quatro partidos de quartos, qual é o rival mais difícil que tem qualquer um dos equipos? Racing ou Boca. Eu digo que é um quadro tão fácil. O que passe, eu disse. Claro, o que passe. Está bem, depois te toca Palmeiras, não é fácil. Perdão, a atero lhe parece? Pero Palmeiras te parece? River. Flamengo. Pero está no outro lado. Eu prefiro Palmeiras. Ninguno de vocês te chega na final. Pero Palmeiras. Ninguno de vocês te chega na final. E deste lado Independiente del Valle. Pero está Palmeiras. Eu prefiro enfrentar a Palmeiras, seno a Racing. Eu como hincha de Boca, te digo, vos me das os dois equipos, eu prefiro enfrentar a Palmeiras, seno a Racing. É duríssimo o choque com Racing. Convengamos que a Copa está pintando bastante... Se le puede ganar a cualquiera. A ver, Fluminense, que viene del outro lado. Fluminense. Y remotamente es el equipo que le metió cinco arriba. La pasó mal con Argentino. Que se hubiese habido justicia, pasaba Argentino. Estuvo un gol de casa afuera de la fase de grupo con el Sporting Cristal. A ver, Palmeiras, te lo tomo. Puede ser el rival más complicado. Igual dá toda la sensación. Pero el viento de cola que te da y el envío anímico que te da un triunfo para cualquiera de los dos de Boca o Racing, lo catapulta a pensar en la final. Que el destino... Usted no está habilitado para hablar de Copa Libertadores. No está habilitado. Hoy de Copa Libertadores habla la gente de Boca y la gente neutral, como nosotros. Yo estoy autorizado. Hoy solamente hablamos de Copa Libertadores los especialistas. Lo de Boca y lo neutral. Y lo de Racing, no. Lo de Boca y lo neutral. No, pará, vos sos de Boca. Lo de Boca, lo de Racing, lo neutral. El destino está jugando. Hay que ser especialista en la Copa Libertadores. Dejá a lo que lo quiere decir, Guido. Lo que lo quiere decir, Guido. Para que Boca sea la campeón. Se están alineando los planetas para que Boca sea campeón. Le tocó una primera ronda que desde el punto de vista profesional tuvo muy poca seriedad. Ah, mirá que bien. Que no vale. Casi amateur. Mirá vos. Eligió, si tenía que elegir un rival de octavo de final, elegía nacional. Le tocó nacional. É, rapaziada. E vocês concordam com isso que eles falaram? Eu acredito que eles preferem o Palmeiras por causa de ser um clássico, né? Se pegar Boca ou Racing, é um clássico, né? É a mesma coisa que a gente pegasse com o Corinthians, com o São Paulo, né? Às vezes a gente prefere pegar um time de fora do que um clássico nacional aqui. Dá a sua opinião. O que você acha? Se é uma soberba da imprensa argentina ou se é normal esse tipo de opinião deles aí? Grande abraço para todo mundo. Deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal. E valeu! E valeu! E valeu!